Olá, galera! Aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu trago pra vocês a resenha de Como Se Apaixonar, da Cecília Enger, pela editora Novo Conceito. O livro Como Se Apaixonar é narrado pela Christine. Ela tem 33 anos e é dona de uma central de relacionamentos. Lá, ela ajuda pessoas com dificuldades a encontrar emprego e a mantê-los. O livro inicia com a Christine nos contando que ela está num ponto da cidade onde ela nunca esteve. E ela sabe que lá é perigoso e que ela não deveria estar lá, mas mesmo assim ela continua. Lá, ela encontra o Simon, o rapaz que está tentando se matar. E aí ela começa a conversar com ele porque ela acredita que existem outras maneiras dele resolver os problemas dele. Ela começa a conversar sobre a esposa, sobre as filhas e ele acaba cedendo. Ele deixa que ela chame a polícia e aí resolva tudo. Só que no meio da ligação, ele muda de ideia e atira na própria cabeça. E a Christine fica se sentindo muito culpada porque ela acredita que ela falou alguma coisa de errado e que ela poderia ter evitado essa situação. Além de se sentir culpada, ela fica muito pensativa sobre a própria vida. Sobre o que ela está fazendo com a vida dela, se a vida dela está valendo a pena ou não. E aí nesse mesmo dia, ela resolve que ela vai terminar o casamento de quase um ano com o Barry. Que ela acredita que nem devia ter acontecido. Só que ele não reage da melhor maneira como ela imaginou. Ele fica muito louco. Ele fica com o carro, com a casa, raspa toda a conta conjunta deles. Começa a ligar para os amigos dela e fazer ameaças e contar casos que ela contava para ele. Começa a fazer da vida dela um inferno. E aí quando a Christine acha que dois raios não podem cair no mesmo lugar, ela conhece o Adam. Só que não da melhor maneira possível. Ela está passando perto da ponte Rapene quando de repente ela vê um homem quase se jogando lá embaixo. E aí ela resolve ajudar mais uma vez. Ela se sente culpada porque o Simon se matou e ela não pôde evitar. Então ela acha que ela tem esse dever evitar a morte desse homem e que isso faria com que ela se sentisse melhor sobre a morte do Simon. Quando ela chega perto da ponte ela descobre que o nome do rapaz tentando se matar é Adam. E ele fala que não tem mais solução. Que a vida dele chegou no limite em que ele não consegue mais se salvar. Que ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu a namorada para o melhor amigo. O pai está morrendo de câncer. E ele espera que o próprio Adam assuma o lugar dele na empresa da família. E não é isso que o Adam quer. Ele sempre teve o emprego dele e ele gostava disso. E ele não consegue ver como positiva essa mudança que está tomando a vida dele. Depois de muita conversa a Christine consegue convencer o Adam a não pular. Só que ele dá um ultimato nela. Ela tem duas semanas para mostrar o quanto a vida é maravilhosa. E aí se ela não conseguir ele vai tentar se matar de novo. Ele quer a namorada de volta e ele não quer ser o sucessor do pai na empresa. E a Christine vai ter que dar um jeito nisso. Acontece que a Christine é muito boa com palavras. Ela consegue conversar muito bem com as pessoas porque esse é o trabalho dela. Mas ela não é boa com ações. A vida dela já estava perturbada o suficiente antes dela convencer o Adam e ela não sabe nem como gostar da própria vida que dirá ensinar alguém a gostar da própria vida. Ela não sabe nem por onde começar. A maior parte do livro é durante essas duas semanas que eles passam juntos até ela convencer o Adam ou não de que vale a pena viver a vida dele. Eu li esse livro em quatro dias. No primeiro dia eu já devorei metade dele porque eu achei a escrita da Cecília muito boa. Eu já tinha lido PS Eu Te Amo mas não foi um livro que desenvolveu tão bem quanto esse. O livro é inteirinho narrado pela Christine então a gente nunca sabe exatamente o que o Adam está pensando. Apenas o que ele diz pra ela. O que é um pouco perturbador porque a gente acha que ele está o tempo todo pensando em se matar e em como ele vai fazer isso. E a gente não quer que ele se mate no final das contas. Durante essas duas semanas os dois acabam passando por momentos incríveis. Momentos bons e momentos ruins também. Porque daí a Christine acaba conhecendo um lado do Adam que ela não conhecia. Tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal. Porque quando ele fica perturbado ele fica parecendo outra pessoa. E ela tem medo que essa perturbação dele faça com que ele acabe terminando com a vida dele antes do prazo. Digamos assim. E aí ela conhece o lado do bem o lado engraçado. O Adam que existia antes de todos esses problemas acontecerem na vida dele e ela acaba se apaixonando por ele. Só que ela não pode investir nessa paixão porque uma das cláusulas do contrato deles é que ele volte com a namorada. E aí ela fica nesse impasse. Se ela tenta conquistar ele ou se ela permite que os dois voltem e acabe ficando de fora. Porque ela tem muito medo do momento em que os dois vão se despedir. Tanto se ele resolver se matar como se ele seguir a vida dele e ela tiver que seguir a dela. Porque ela para essas duas semanas. Ela não vai trabalhar ela não faz nada da vida dela pra poder tentar salvar a vida dele. E em momento nenhum o Adam percebe essa paixão. Ele tá tão focado nos problemas dele que ele não percebe e também não demonstra nenhum tipo de paixão por ela. E fica nisso. A gente vê os pensamentos dela pela narração dela o quanto ela queria estar com ele. Mas a gente não tem nada do Adam pra saber o que ele tá pensando sobre isso. E aí por causa do título do livro a gente acaba pensando que eles vão se apaixonar e vão ficar juntos. Só que o como se apaixonar não é como se apaixonar um pelo outro. É como se apaixonar pela vida novamente. Porque além do Adam ter que fazer isso porque ele tentou se matar ela também aprende a fazer isso. Porque a vida dela também tinha se tornado um caos. E aí ela começa a ver o lado bom ver as coisas boas ver tudo que ela tava deixando pra trás e ela se apaixona pela vida dela de novo. A gente acaba tendo uma tensão durante todo o livro porque a todo momento a gente fica com medo que o Adam se mate e o livro acabe antes da hora. Porque a impressão que a gente tem é que o livro vai durar as duas semanas. E a gente acaba ficando com medo do que ele vai fazer da mente perturbada dele e se ela vai conseguir ou não salvá-lo é muito instigante essa parte. Esse livro, gente a escrita dele a forma como ele é narrado a história dele o conteúdo fez eu ver a vida de uma maneira diferente. Eu achei isso muito positivo do livro independente do final. Porque eu nunca tinha lido um livro que falasse sobre o suicídio. A gente já ouve falar de alguns mais famosos mas pelo que eu vi nas sinopses são livros onde a pessoa ou já se matou ou ela vai fazer isso em alguma parte do livro. E não é o caso desse. Porque o livro é inteiro da gente tentando convencer o Adam junto com a Christine de que ele não deve fazer isso de que a vida dele é boa ou pode ficar melhor do que tá agora. E que porque ele tá passando um momento difícil não quer dizer que todos os momentos vão ser difíceis. Esse livro fala de redenção de como é chegar no fundo do poço e conseguir força pra subir nem que seja com a ajuda de alguém. E como essa pessoa pode ser decisiva se você não tivesse conhecido essa pessoa como seria a sua vida? Como seria a vida do Adam se ele não tivesse conhecido a Christine provavelmente teria acabado na Ponte Rapini se ele tivesse coragem de pular e pelo que a gente lê ele teria coragem de pular. Então é um livro muito intenso eu aprendi muito com ele eu gostei muito de ter lido esse livro porque mostra como o ser humano pode se reerguer ele pode fazer a própria vida valer a pena eu achei isso muito muito legal. Bom galera é isso como se apaixonarem lançamento de outubro da Novo Conceito eu aconselho super vocês a lerem esse livro vocês devem ter percebido o quanto eu me emocionei o quanto eu achei ele espetacular esse é um livro sem dúvida que eu recomendo muito às pessoas eu acho que todo mundo devia ler um livro desse pra aproveitar a própria vida pra se apaixonar pela própria vida e ver que sempre vale a pena é sem dúvida um dos melhores livros da Cecilia Aenher que eu já li e eu não tenho medo de falar pra vocês o quanto eu me apaixonei por esse livro tanto quanto o título bom galera é isso por hoje não deixem de se inscrever no canal deixem o joinha no vídeo comentem se você já leu esse livro deixa nos comentários quando você lê deixe nos comentários eu gosto muito de conversar sobre os livros que eu já li e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei porque eu gostei muito um beijo galera até mais